Discutir aí esse tema das relações laborais. E me permito fazer uma abordagem um pouquinho diferente, feita pelo deputado, porque eu queria discutir essa questão que coloquei aí no painel. Subordinação, autonomia e a parasubordinação nas relações de trabalho. Eu acho que diante dessa situação que hoje o Brasil vive, e a necessidade de sair da crise, nós precisamos pensar em soluções para a crise. E uma delas é exatamente a modificação das relações laborais, como bem colocou o doutor Laércio Constantino da TOTS. Quer dizer, pensar em outras condições laborais e como o Brasil poderia lidar com esses assuntos. Então eu queria fazer uma apresentação onde a gente fala aqui sobre a questão da globalização da economia e da contínua alteração das relações de trabalho. Quer dizer, as inovações tecnológicas resultam em diversas formas de reestruturação produtiva, com o surgimento de novas profissões e o desaparecimento de outras. Isso é comum no mundo todo. O direito do trabalho, ele foi concebido no Brasil para regular uma modalidade de relação jurídica. O emprego, a relação de emprego do trabalhador registrado de acordo com a CLT. Mas essa relação jurídica deixa aos poucos de ser hegemônica. Quer dizer, o critério fundamental utilizado na CLT para a construção de todo o sistema de proteção social ao trabalhador foi o da subordinação jurídica. Quer dizer, a subordinação é vista como o elemento indispensável para a configuração da relação de emprego. Ora, há então que se pensar sobre as falhas de um sistema de proteção social que não alcança parcela significativa do mercado de trabalho. Ora, afinal de contas, o direito do trabalho deve proteger apenas os empregados? Será que não seria o caso de repensar o âmbito de aplicação do direito do trabalho? Não no sentido de subtrair direitos dos empregados, mas sim de formalizar a relação jurídica de outros tipos de trabalhadores, como disse o doutor Sérgio Galindo, são mais de, apenas no setor aqui de TI, mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores altamente especializados e que poderiam ter alguma outra modalidade de proteção pelo direito do trabalho que não fosse a do emprego? Ora, é preciso então buscar mecanismos para superar uma dicotomia hoje existente no direito brasileiro entre trabalho autônomo e trabalho subordinado. Quer dizer, ou você é empregado e tem toda a proteção da CLT, ou você é um trabalhador autônomo e não tem proteção nenhuma, a não ser aquela decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado por meio da empresa e desse trabalhador autônomo. Muitas vezes se valendo de mecanismos como da pejotização. Quer dizer, um trabalhador precisa montar uma empresa para poder prestar serviços a outra na forma de uma pessoa jurídica. Ora, a ideia que eu procuro defender aqui é a de construção de um modelo tricotômico. O que significaria isso? Nós pensarmos em três formas distintas de prestação de serviços. Autonomia, subordinação e parasubordinação. Quer dizer, o direito do trabalho regulando todas as formas ou alternativas de trabalho e renda que sejam compatíveis com a dignidade humana. Quando se fala em autonomia, nós estamos falando na capacidade de se autogovernar. No direito de reger-se segundo leis próprias. Na faculdade que alguém tem de traçar as normas da sua própria conduta sem se sujeitar a imposições de ordem estranha de terceiros. Então, muitas vezes, nas relações de trabalho, nós encontramos essa situação de alguém que exerce o trabalho formalmente como autônomo, mas depois vai lá à justiça. Era o trabalho reivindicar o reconhecimento da relação de emprego, dizendo que, na verdade, ele não tinha essa capacidade de se autogovernar. A subordinação prevê a ideia de uma ordem estabelecida entre as pessoas segundo a qual umas dependem das outras, das quais recebem determinadas incumbências. Vale dizer, a dependência de uma pessoa em relação à outra. No direito brasileiro, a subordinação sempre foi vista como principal critério para a distinção entre as várias modalidades de relações de trabalho e também para a aplicação da tutela jurídica respectiva. A subordinação pode ser definida como a sujeição da atividade do trabalhador ao poder de direção do empregador, mediante um vínculo contratual, vínculo estabelecido pela CLT. O empregado aceita a determinação pelo empregador do modo de prestação de trabalho. Dessa maneira, ele se sujeita ao controle da sua atividade produtiva e se sujeita também a eventuais punições disciplinares. Quer dizer, de um lado da moeda está a subordinação, do outro lado está o poder de direção do empregador, que se manifesta pela organização do trabalho do trabalhador, pelo exercício do controle da fiscalização desse trabalho e pela eventual aplicação do poder disciplinar. De tal modo que a subordinação é um conceito jurídico. A parasubordinação é um conceito que é estudado na doutrina europeia, em especial na Itália. As relações de trabalho que são desenvolvidas de natureza contínua e nas quais os trabalhadores desenvolvem atividades que se enquadram nas necessidades organizacionais dos tomadores dos seus serviços. Mas tudo em conformidade com um contrato que é firmado entre as partes, visando colaborar para os fins do empreendimento. No direito italiano, o conceito de parasubordinação abriga diferentes tipos de relações jurídicas, conservando cada uma a sua específica disciplina substancial, conforme cada caso. As relações jurídicas recebem uma regulamentação suplementar, além daquela que está na lei, por meio de contrato coletivo, que garante algumas medidas de proteção. Por exemplo, contra um rompimento do contrato de trabalho, de uma hora para outra, e que possa deixar um trabalhador economicamente dependente daquele contrato, sem qualquer tipo de rendimento. Quer dizer, a tutela processual aos trabalhadores parasubordinados no direito italiano, se dá da mesma forma que os empregados, que os subordinados. Quer dizer, a lei prevê o direito dele ir à justiça, invocar a justiça do trabalho para a defesa dos seus interesses, mas para aplicar o direito material que é próprio do trabalho parasubordinado. Eu reproduzi aí o dispositivo do Código de Processo Civil italiano, onde ele faz referência a relações de agência, de representação comercial, e outras relações de colaboração, que se concretizem uma prestação de serviços continuada e coordenada, preferentemente pessoal, e ainda que tenha alguma forma de subordinação nessa prestação de serviços. Na verdade, com o reconhecimento da existência dessa classe de relações jurídicas, o que o direito italiano procura deixar claro é que, em primeiro lugar, o trabalho parasubordinado possui algumas semelhanças com o trabalho subordinado, mas com ele não se confunde. E, segundo lugar, a parasubordinação vai muito além do conceito tradicional de trabalho autônomo. O trabalhador parasubordinado assume a obrigação de atingir uma série de resultados consecutivos, coordenados entre si e relacionados a interesses mais amplos do contratante. Interesses que não estão limitados aos que derivam de cada prestação individualmente considerada. Assume relevância a ideia de coordenação, no sentido de uma organização dos serviços coordenada. A atividade de colaboração do trabalhador num contrato parasubordinado tem esse objetivo de atingir essa série de resultados, de tal maneira que há uma diferenciação tanto da subordinação quanto da autonomia. A coordenação no sentido de ordenar juntos. Ambas as partes possuem medidas a propor para alcançar o objetivo comum. No trabalho subordinado, o trabalhador se sujeita ao poder de direção do empregador. Não há coordenação. No trabalho autônomo, os serviços devem ser executados em conformidade com as condições do contrato. O trabalhador entrega a obra ou serviço o resultado contratualmente prometido. Também não há coordenação. Quer dizer, no trabalho subordinado e no trabalho autônomo, o trabalhador deve cumprir certas instruções que são vinculantes em relação às necessidades do tomador dos serviços. No trabalho parasubordinado é diferente, porque o poder de dar instruções é diferente do poder de coordenar a prestação dos serviços. Quer dizer, a coordenação se enquadra em níveis que se unem e até mesmo se sobrepõem. Há necessidade de todos ordenarem juntos o trabalho, levando até a modificações do programa contratual à medida em que ele é desenvolvido. Então, para finalizar, essa concepção tricotômica que eu procuro defender, é indispensável uma reforma no modelo brasileiro de relações de trabalho, atingindo tantos aspectos do direito individual quanto do direito coletivo. O direito individual deve atender simultaneamente a duas finalidades que são históricas para o direito do trabalho. Primeiro, servir como instrumento de proteção dos trabalhadores. E segundo, como elemento de promoção das relações profissionais. Mas elas precisam se integrar com uma nova sistematização das normas sobre o trabalho humano, de maneira a convivermos com diferentes tipos de contratos. O contrato do trabalho subordinado, do autônomo, do parasubordinado. As relações de trabalho, então, admitindo soluções articuladas para a administração da questão do pessoal nas empresas. E também com uma extensão das tutelas, além dos confins da subordinação. De forma a trazer para o mercado formal uma parcela de trabalhadores que hoje estão excluídos. Os PJs da vida. As cooperativas que muitas vezes são acusadas de fraude na prestação dos serviços. Com essa diversificação das relações de trabalho, no entanto, não se pode abrir mão de uma reforma sindical. Para que a negociação coletiva possa também estabelecer as condições de trabalho desses prestadores de serviços para subordinados. Então, eram essas as principais questões que eu queria trazer para a reflexão. E agradeço muito o convite. Obrigado.